Tá decidido qual dos dois deixa a casa hoje e assim, é uma coisa... Eu não vou fazer discurso porque eu sou péssimo com discurso, tá gente? Mas assim, é uma coisa que eu pensei quando formou o trio de quem ia pra eliminação é que nenhum dos três era a minha escolha pro primeiro player eliminado do jogo, gente. Então assim, quem quer que seja que saia aqui vai ser uma baita surpresa pra mim porque eu esperava que outro player seria o primeiro a sair. Mas é um jogo, né? E ele tem várias facetas, várias reviravoltas, várias loucuras e com isso nós chegamos à primeira pessoa que deixa o Game On. E eu preciso dizer, pela primeira vez, Game Over. Taô! Ai, gente, Taô é o primeiro eliminado do Game On. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês, essa votação foi uma loucura... Gente, a primeira semana de votação do Game On foi uma loucura, foi de arrancar os cabelos. Por quê? Porque deu empate! Eu vou mostrar as parciais pra vocês aí na tela e vocês podem ver que deu um empate entre os dois. A casa tava dividida. Porém, em caso de empate, né, como a gente fez na votação, a palavra final é da Game Master. No caso, Isabela, que como eu mostrei pra vocês lá na parcial... Por mais que tenha dado empate, a decisão foi de que Taô é o nosso primeiro eliminado, gente. E o Antônio, agora bafo, que eu esqueci de falar pra vocês, ele quer ir pro banheiro. Calma aí, Antônio. O Antônio, né, ele volta pro jogo essa semana. E detalhe, ele volta com imunidade, tá, meu bem? Porque a pessoa que volta da eliminação, ela volta imune. Porque eu não quero, assim, que fica repetindo as mesmas pessoas indo pra eliminação toda semana. Então, o Antônio volta imune semana que vem, tá, meu bem? E ele não só voltou dessa eliminação, mas como garantiu mais uma semana. Então, vamos mandar o Antônio de volta pra sede, né, gente? Porque agora ele tá livre dessa eliminação. Olha, a galera já até levantou aqui, gente. Pra onde que eles foram? Vamos conferir, então, a volta de Antônio pra sede. Vai lá, Antônio, volta grandão. Porque você ganhou esse direito de mais uma semana. Cadê ele, gente? Cadê o homem? Olha lá, meu Deus, ele tá exprimido. Ele tá exprimido, mas tá voltando pra sede. Grandão. Né? Porque garantiu aí não só a salvação da primeira eliminação, como também a imunidade, gente. Ele tá grandão. E tá o... Oh, meu Deus do céu, bichinho. Coitado de Taô. Vai nos deixar. Mas olha, a sua participação foi brilhante. A academia vai sentir muito sua falta. Não só a academia, como metade da casa também, que voltou pra você ficar. Mas, infelizmente, as regras são essas. E você nos deixa hoje, Taô. Mas antes dele sair, ele tem uma função importantíssima. Por quê? Porque a gente vai pegar aqui, com o Taô agora, o Game Score. E o que que é isso? Eu vou mostrar pra vocês. Toda pessoa que for eliminada, a gente vai conferir aqui qual é o Game Score da pessoa no momento que ela deixou a casa. Por quê? Porque isso aqui vai ser o que vai definir quem é que vai ganhar o Game On lá na grande final, tá? Meu bem, a pessoa com mais afinidade com todos os participantes que conseguir chegar na final, né? E tiver a maior afinidade com todos os ex-participantes, vai ser o grande ou a grande winner do Game On. Então, no caso aqui, vamos supor. Vamos supor que Carlos, Yasmin e Camila foram todos eliminados, porém Laura chegou na final. O voto do Taô pra winner é da Laura, cês entenderam? Então, esse aqui é o Score do Taô, né? Fica assim, Isabela, lógico, né? Sua maior falta de afinidade na casa. Carlos era o seu melhor amigo. Se Carlos chegar na final, ó, já tem o voto do Taô. Porém, esse é o Game Score do Taô, então, né? Mas agora que nós já coletamos essa informação essencial pra final do jogo, é hora de dizer tchau para Taô. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Vamos acompanhar, então, a saída de Taô. Ele sai na chuva, né? Porque choveu pra caramba essa semana, então tinha que ter chuva na saída dele também. Tchau, Taô. Você foi incrível, mas você deixa a gente agora. E com essa eliminação, a gente começa agora uma nova semana, logo após a vinheta. Muito bom dia, sete horas da madrugada de uma segunda-feira. Damos, assim, início à segunda semana do Game Mom. Agora com nove players apenas, porque Taô acabou de ir de base, nos deixou. E agora nós seguimos com nove players. Antônio sobreviveu à eliminação, inclusive, cadê ele? Aqui na piscina, ele e Brian, né? Antônio que tá grandão essa semana, voltou da eliminação e tem imunidade. Ou seja, tá bem tranquilinha aqui, literalmente, né? Porque essa semana ele tá de boaça, né? E é isso, a gente vai acompanhar o que eles vão fazer durante essa segunda. Lembrando que terça-feira, amanhã à noite, já vai ter uma nova votação pra definir os três indicados pra prova de eliminação dessa semana, né? Um deles, inclusive, vai ser indicado pela nossa Game Master Isabela, que está no seu soninho de beleza aqui, né? E quinta-feira teremos a prova pra definir o novo Game Master e quem é que vai fugir da eliminação. Mas vamos acompanhar essa segunda-feira e ver o que eles vão aprontar hoje aqui. Onde está a Laura? Laura está paqueradora, como sempre. Porém, até agora não conseguiu nada com ninguém, gente. Natsumi na piscina junto com Yasmin, as besties, né? Uma coisa que eu tô intrigado pra saber essa semana é que o Tao era a pessoa que a Isabela tinha menos afinidade na casa. Tanto que foi, né? Isso que decretou a eliminação dele. Então eu tô ansioso pra ver agora quem é a pessoa com menos afinidade que ela vai ter, que vai ser o motivo dela indicar pra eliminação, hein, gente? Vamos aguardar terça-feira à noite. Eu tô ansioso pra ver essa segunda votação. E tomara que não dê empate dessa vez, porque chega dessas altas emoções, gente. Ih, Gabriel, onde está, Gabriel? Ah, achei que tava na academia. Será que ele tá mais calmo essa semana, gente? Porque nos últimos dias da semana passada o guri deu uma surtada e lá vai ele pra academia, né? Como o bom garoto fitness que ele é, inclusive seguido pela Musa Fitness da edição Camila, que também, né, ama esse lugar. Inclusive, a academia deve estar sentindo muita falta do Taô, né? Temos um maromba a menos na casa. Infelizmente, todos os exercícios do Taô não foram o suficiente pra fazer ele sobreviver. O Antônio tá bem aqui de boa na piscininha, curtindo a semana livre que ele conquistou, né? Gente, a Laura emagreceu. Olha a impressão minha, gente. Eu não gosto de ficar comentando sobre o corpo das pessoas, mas eu sinto que a Laura deu uma emagrecida. Vocês não tão achando, não? Natsumi, essa semana eu estou curioso pra saber qual é a estratégia que ela vai montar com a Yasmin. Se é que vai ter uma estratégia, né? Porque eu não sei se vocês viram lá na parcial, mas elas votaram diferente, né? Yasmin voltou pro Taô ficar, porém Natsumi voltou pra Antônio ficar. Será que vai continuar essa parceria ou vai dar uma divergência agora entre as duas, hein? O que será que vai acontecer essa semana entre as besties? Ai, gente, olha o Taô ligando pro Carlos. Não pode, não pode. Nossa, eles eram best friends, mas agora Carlos segue sozinho, né? Rolando um papo aqui com a Game Master. Galera querendo se livrar de uma possível indicação, indicação de Isabela, né? É, gente, Laura segue firme e forte aqui na Malhação, brinca. Yasmin já tá indo lá procurar a best friend dela, né? Mas é um grude essas duas, meu Deus do céu. Olha, veio todo mundo aqui bater papo com a Game Master, gente. Ela até saiu, falou, olha, eu vou pra lá, tá? Eu admiro essa aproximação repentina de todos vocês comigo, mas tô indo pra lá. Será que ele tá de olho na estratégia que eles tão montando aqui? Lembrando que Brian e Gabriel, pelo que eu vi em ambas, em todas as votações que teve agora na casa, os dois têm muito pouca afinidade um com o outro, hein? Será que vai rolar uma rivalidade aqui entre os dois, gente? Gente, o Antônio tá numa paz interior, que é uma coisa linda de se ver, né? Tá tranquilaço. O que a imunidade não faz com a pessoa? Ó, será que vai sair uma nova amizade aqui entre Gabriel e Carlos? Eu não lembro se eles votaram igual, mas eu acho que sim. Um debate sobre arte aqui entre Natsumi e Carlos. Será que eles tão falando sobre a prova de pintura que Isabela ganhou, gente? Meu Deus do céu, alguém precisa esvaziar essa cafeteira, gente. Deixaram o café estragar, que crime. Camila está tensa, gente, porque... Eu não sei se apareceu pra vocês, mas a Camila já pegou fogo, acho que o menos três vezes. Não do jeito legal, né? Eu tô até querendo proibir a Camila de ir mexer na secadora, porque, gente, aquela secadora é inimiga número um da Camila aqui no Game On. Rolando aquela piscininha de começo de tarde. As meninas tão aqui de boa. É, eu tô sentindo que o Gabriel tá mais calminho mesmo, né? Ainda bem, porque, gente, os últimos dias ele deu uma viajada. Tava um negócio meio descontrolado. Ainda rolando uma social aqui na cozinha. Entre... Brian deve estar mega feliz de Antônio ter voltado essa semana, né? Ou... Eles são melhores amigos dentro da casa. Então, pra ele, foi uma baita de uma vitória. É, gente, a Laura deu uma mudada no shape aqui. Caraca! Carlos fazendo o seu VTzinho na academia, né? Acho que ele tá biscoitando aqui. Ou ele deve ter vindo aqui, já que ele tá sozinho na academia, pra meio que descontar a raiva, né? Do resultado da eliminação da semana passada. Ó, o Gabriel só na faxininha aqui da... Da sede. Arrasou, menino. Muito bem. Gente, ele tá tão animado que ele veio até pra academia, hein? Acho que eu não tinha visto o Antônio na academia ainda, mas agora que ele ganhou uma nova chance, ele falou Vou aproveitar a casa inteira. Que eu cheguei bem pertinho de perder tudo isso aqui, gente. Eita, que nessas conversas deve rolar uma fofoca. Mais uma fofoca. Ó, o Carlos chegou. O Carlos tá bem espertinho, né? Ele vê que Yasmin e Natsumi tão conversando, ele já, puff, brota no meio da conversa das duas. Porque semana passada a estratégia das duas foi votar nele, né? Quase que ele foi por causa das duas. É, Carlos, tá certinho? Não pode dar mancada, não. Tem que ficar esperto pro jogo. Tô sentindo que vai surgir uma nova amizade aqui entre os dois, hein? Entre Carlos e Gabriel. Será, gente? Eu não lembro como amigos eles eram semana passada, mas essa semana, pelo menos nessa segunda, já eles estão se aproximando bastante. Gente, Isa passou o dia inteiro nessa boia, gente. Meu Deus do céu, que a pessoa está pensativa, reflexiva. Nem sei se existe essa palavra, mas ela tá aqui na dela, né? Passou segunda num silêncio isolado. O que será que passa na cabeça dessa mulher? Será que é por causa da responsabilidade de amanhã, gente? Eita, que eu tô, tipo, na curiosidade pra ver pra quem vai ser esse voto, gente. Que eu não tenho nem ideia. Depois da eliminação da semana passada, eu nem imagino em quem que ela vai votar. Brian batendo papo com Isa. Ele tá conversando bastante com ela hoje, hein? Espertinho. O Brian tá certo. Tem que ser estrategista mesmo. Gabriel e o Tony batendo um papinho. Só que eu falei que o Gabriel tava acalmando e ele tá ficando tenso de novo. Ai, meu Deus do céu. Gente, como a Isa tá, né, sozinha. No canto dela hoje, gente, o que que a pressão do cargo de Game Master não faz com a pessoa? A Isa nunca vi ela tão quietinha assim, tão na dela igual hoje, gente. Mal se mexeu, mal conversou com as pessoas. Deve tá refletindo muito sobre essa indicação de amanhã, gente. Tomara que dê tempo de você fechar um casal no jogo, hein, Laura? A felicidade do Antônio nessa segunda, gente, tá uma coisa linda. Eu nunca vi ele tão ativo igual hoje, gente. Foi só escapar da eliminação, o bichinho acordou. Yasmin veio pra academia treinar seus golpes. Ela também tá boa nos golpes, hein? Ó, meteu o chutão. Boa, Yasmin. Gabriel juntou com ela aqui no treino. A Laurinha também. Meu Deus, Gabriel! Menino, devagar, pra que isso? E Laura também. Acho que a Laura tá... Quer cobrir o vazio que o Taú deixou na academia, né, gente? Porque agora ela começou a bater cartão aqui também. Eu quero só ver quando tiver uma prova que exige, né, é... Um esforço físico. Quem é que vai ganhar? Porque tá todo mundo tão empenhado aqui nessa academia, gente. Gente, eu não consegui filmar, mas acabou de rolar um abraço aqui entre Yasmin e Gabriel. Eu amo como novas alianças estão sendo formadas já essa semana. Eu não lembro de ver os dois interagindo tanto semana passada, mas essa aqui já tá até se abraçando. Já são, tipo, amigos na casa. Eita, divergência entre Yasmin e Carlos. Eita. Apesar de eu já ter visto algumas divergências, eu ainda não vi nenhuma briga, gente. Não rolou briga. O pessoal discorda de coisas, mas estão todos ainda vivendo numa... Harmonia básica, digamos assim, né? Nada de muito grave ainda aconteceu. Eu acho incrível como Yasmin e Brian se grudam durante o período da noite, gente. Eles passam o dia inteirinho separado, chega de noite, eles se grudam. Meu Deus do céu, esses dois. Eita, o Brian falando de guerra, cara. Minha, que medo. Até assustou a menina. Foi até pra lá. Falei, como assim, Brian? Essa hora da noite? E com Laurinha observando a louça do café sendo lavada, nós damos início à terça-feira de votação, gente. Hoje à noite vamos ter a votação e a formação do segundo trio que vai ser indicado para a prova de quinta-feira. Em que um se livrará da eliminação e os outros dois, alguém tacou fogo de novo. Oh, meu Deus do céu. Essa secadora é inimiga número um deles. Oh, meu Deus do céu. É uma coisa triste. É uma coisa triste. Não, essa secadora é a maior adversária de todos os players aqui do Game On, gente. Que tragédia. Enfim, como eu ia dizendo, hoje à noite teremos a votação, né? Mas, enquanto isso, nós vamos acompanhar como vai ser o dia antes da votação de terça-feira, né? Inclusive, onde está a Isabela? Está na piscina aqui. Contemplando as suas horinhas de paz antes da sua grande indicação, né? Hoje à noite. E, como eu disse para vocês ontem, eu estou ansioso especificamente para ver quem ela vai indicar. Porque eu não tenho nem ideia, gente. A situação do Antonio depois do incêndio, gente. Meu Deus, está aqui batendo papo com o Brian, mas ele deveria ir lá tomar um banho, gente. Pessoa torrada. Ô, Antonio, vê se eu não mexo mais naquela secadora, por favor. Porque está difícil, viu? Eu não sei, gente. Acho que ter colocado aquela secadora foi uma má ideia aqui na casa, viu? Talvez na próxima temporada do Game On, a gente tire a secadora da casa. E os fitness já estão aqui de novo. Gente, a Laura me surpreendeu, viu? Eu não imaginei que esse lado do fitness ia aflorar nela aqui dentro da casa, mas aflorou, viu? Bonita tá que tá na academia, brinca. Ó, o Carlos meteu o chutão ali no saco de pancada. Acho que o Isa está indo malhar também, né? Tá certo, a gata. Tem que aproveitar o dia e pôr o lado fitness em dia. Meu Deus, o Antonio ainda está torrado. Antonio, vai tomar banho. Meu Deus do céu. Brian, fala pro teu amigo ir tomar banho, porque ele acabou de pegar fogo. Aí, eu ia falar, cadê a Camila, que não foi na academia hoje? Ela tá aqui na piscina, né? Não deixa de estar se exercitando. É a musa fitness do Game On mesmo. Tô falando pra vocês, durante o dia, Brian e Yasmin nem conversam. Chega de noite. Ficam num grude que, meu Deus do céu. Gabriel tá indo lá falar com o Brian. Eu quero ver essa interação, porque os dois têm muito pouca afinidade. Carlos, estão falando sobre carros. Bem papo de boizinho hétero, né? Bem que, se eu não me engano, o Gabriel é bissexual, tá, gente? É, a academia despertou um lado fitness na galera que eu não esperei, não, viu? Carlos vem tentar dar uma chegada na Game Master, né? Pra ver se ele se livra da indicação dela hoje à noite. Antonio ainda não foi tomar banho. Ao contrário disso, ele veio poluir a água da piscina. Ei, tragédia. Natsumi está soltando a voz aqui no banho, gente. Vamos acompanhar? Ó, ó. Quem sabe ela sai daqui já com uma carreira de cantora, né? Estabelecida. Brinca com os locais de Natsumi. Antônio está fazendo VT no banheiro? Tá. Ei, Antônio, não pode ver uma câmera que para pra fazer seu VTzinho. Ei, Antônio. Olha, reunião feminina na mesa da cozinha, hein? Será que elas vão se unir numa estratégia? Natsumi se aproximando de Isa. É, eu acho que a Natsumi escapa essa semana, hein? Porque ela fez uma grande aproximação com a Isa, apesar que tudo pode acontecer na hora da votação, né? Olha, eu crente que eles iam ter mais problema com o fogão do que com a secadora na questão de incêndio, mas até que eles estão lidando bem com o fogão, hein? Brian e Antônio rocando no quarto. O que que eles estão falando? Estão falando de pesca? Meu Deus do céu. Bem papo de tiozão, hein? Ó, reputação boa. Se apresentar para novos Sims, Brian tem a chance de começar um relacionamento com nível maior de amizade, pois agora sua reputação precede. Olha! Olha num jogo que afinidade é importantíssima. Acho que o Brian saiu na frente, hein? Arrasou, Brian. Brian e Antônio acabam de se tornar bons amigos. Ai, gente, que coisa linda essa amizade entre os dois. Só espero que eles não precisem se votar num futuro próximo, né? Cadê Isa? Momentos finais antes de sua grande decisão. Tá quase na hora e ela tá aqui na beira da piscina pensativa. Já passou a segunda bem pensativa, né? Continua na terça aqui mais pensativa ainda. E mulher, o que será que você vai fazer hoje à noite, hein? Gente! Juro pra vocês que eu não lembro qual era o chart das votações da semana passada. A única coisa que eu lembro é que o Tao era a menor afinidade que ela tinha aqui dentro. Então agora... E outra coisa, teve muita conversa entre semana passada e essa. Então o chart de afinidade deve ter mudado drasticamente. Só na hora da votação mesmo pra gente saber o que que Isa vai fazer. Laura até o momento... Eu sinto que Laura é aquele tipo de pessoa que no reality ela joga mais sozinha, né? Porque eu não vi ela com muita aproximação com uma pessoa específica. Também não vi ela muito isolada. Eu acho que ela tá em todo lugar ao mesmo tempo. Porém acaba jogando sozinha no fim do dia, né? Já Carlos perdeu seu maior parceiro no jogo, né? O que que será de Carlos essa semana, gente? Será que ele vai escapar de novo? Lembrando que semana passada ele foi vítima de uma estratégia aí entre Yasmin e Natsumi, né? Que graças ao eliminado, que ele acabou se safando da chance de sair do jogo. Falta uma hora pra votação da segunda semana. Tá rolando uma reuniãozinha aqui na academia. Será que tá rolando estratégia aqui, gente? Ansioso pra ver como vão estar as afinidades agora que já se passaram, né? Uma semana e meia no jogo. Como é que vai estar a afinidade da galera? Vamos ver como que vai ser na hora da votação. Faltando meia hora pra votação. Será que Isa já tomou sua decisão? Eu acredito que sim. A essa altura do dia, né? Ela já tá a decisão tomada. Não imagino nem quem possa ser. Porém, uma coisa é certa. A decisão dela já deve ter sido tomada. Ó, rolou um abraço aqui antes da votação, hein? Rolou até uma brincadeirinha entre Natsumi e Brian. Ai, que fofo, gente. Será que vai sair uma amizade aqui? Bom, mas a gente vai ver depois como é que vai ficar essa relação entre os dois. A Laura não tá gostando muito da brincadeira deles, não. Porque chegou a hora da votação. Vou começar a chamar todo mundo aqui pra cá, né? Porque tá na hora de formar o segundo trio que vai ser indicado pra prova de quinta. Vamos lá, gente. Pois, muito bem. Estão todos aqui pra votação de terça à noite, né? Dona Isa tá ali grandona no seu posto de Game Master. Não só ela, como Antônio tá aqui sentado no banquinho azul de imunidade. Porque ele voltou da eliminação da semana passada. Então, vamos lá, né, gente? Vamos iniciar a nossa votação. Vocês já sabem como funciona, porque semana passada vocês viram. E vamos começar, então, com a indicação misteriosa de Isabela, a nossa Game Master. Que eu nem imagino quem ela vai indicar. Deixa eu já preparar meu caderninho aqui, né? E já anotar aqui a indicação da Game Master é para... Vamos ver em quem... Isabela vota. Olha só! Seria isso, meu, justiça? Seria isso a reunião das meninas? Seria isso o quê? Refazer o que não foi feito semana passada? Não sei qual foi o motivo, porém, Isabela manda para uma possível eliminação. Carlos! Ok, Carlos. Escapou semana passada, porém, essa semana não rolou. É bonitinho. Semana passada esse lugar era teu, você conseguiu se livrar, mas essa semana não rolou não, hein? Vai lá que o primeiro banquinho de uma possível eliminação é inteiro seu, Carlos. Ok, primeiro indicado, vamos começar a votação, então. Vamos começar pelo Antônio, né, gente? Que tá ali imune, pleno, né? Indo abalado. Vamos ver qual é o voto de Antônio. Lembrando, mais uma vez, que Antônio está imune essa semana, ok? Antônio vota em... Camila. Camila, ok. Seria isso se eu tinha um trocado, gente, porque foi a Camila que mandou ele direto semana passada. Só pra vocês verem ali, como eu falei pra vocês, ele tem o mesmo nível de afinidade com Camila e Yasmin. Porém, engraçado, né, que não foi muito que por ordem alfabética aí, né? Porque a Camila veio depois da Yasmin. Enfim, eu vou considerar a ordem que tá na lista, então o voto de Antônio é para Camila. Agora, vamos para o voto do indicado. Carlos, você tá indicado pra eliminação, porém, você também vota. E qual é o seu voto? Bom, ele não pode votar na Isabela, né, porque ela é a Game Master, então o Carlos vota em Natsumi. Ok. Natsumi é o voto de Carlos e tem um voto. Verdade, eu não vi o Carlos e o Natsumi interagindo muito, então faz sentido esse voto. Ok. Gabriel, qual é o seu voto? Será que ele vai continuar votando no Brian, gente? Vai. Olha que esses dois, pelo jeito, tá tenso, hein? Gabriel, então continua o seu voto em Brian. Ok. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar empate de novo essa semana? Laura, seu voto. Bom, não pode votar na Isabela, né, porque ela é Game Master, então Laura vota em Yasmin. Yasmin recebe, então, o voto de Laura. Continua aberta essa votação, meu Deus do céu, vocês não vão facilitar a vida do Game Master da semana, né? Vai dar sempre um empate, pelo jeito. Yasmin. Ok. Qual é o seu voto, Yasmin? Não pode votar no Antônio, porque ele está imune essa semana, então Yasmin vota em Camila. Camila, dois votos e está na frente. Ai, meu Deus do céu, será que Camila vai enfrentar Carlos essa semana na prova do Game Master? Ou será que vai ter uma reviravolta tipo a que teve semana passada, hein? Natsumi, hora de ver se as duas combinaram o voto de novo essa semana. Ok, Natsumi não pode votar no Carlos, porque ele já está indicado. Não pode votar no Antônio, porque ele está imune. Então, Natsumi vota em Gabriel. Gabriel, ok. Estão vendo porque eu achei que era uma boa ideia essa regra da imunidade? Porque se bobeasse, o Antônio já ia tomar dois votos de novo essa semana e poderia correr o risco de de novo para a eliminação, gente. Não, vamos dar uma diversificada aí. Brian, o seu voto é em quem? Será que ele vai votar no Gabriel e empatar o rolê, gente? É, gata. Deu um empate aí entre Camila e Gabriel. Eu acho que Camila vai se safar de novo, como o Carlos se safou na semana passada, hein? Gabriel tem dois votos. Último voto da noite. Camila, qual é o seu voto? Não pode votar no Antônio, porque ele está imune. Não pode votar em Isabela, porque ela é a Game Master. Então, Camila vota em Yasmin. Gente, temos um empate triplo aqui, né? Camila com dois votos, Natsumi com um, Brian com um. Yasmin com dois e Gabriel com dois votos. Gente, não está sendo fácil para o Game Master da semana estar sempre tendo que ficar na mão da pessoa que está nesse cargo decidir quem que ele vai mandar para a eliminação. No caso, Isabela. Então, nós vamos ver entre Camila, Yasmin e Gabriel quem é a pessoa que ela tem menos afinidade e quem é que Isabela vai mandar para a eliminação por desempate. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver ali na lista, ela tem bastante afinidade com Yasmin. Ela tem uma afinidade, ok, com Camila. Porém, a menor afinidade dela é com Gabriel. Então, por desempate da Game Master, Gabriel, o segundo banquinho é teu. Gente, babado, que eu acho que eu sei quem que ele vai puxar agora, hein? Vamos lá, Gabriel. Esse banquinho é inteiro seu. Let's go. O segundo banco do indicado é de Gabriel. Gabriel, e dito isso, agora é a hora do Counter Attack. Vocês lembram que semana passada foi o Counter Attack que definiu quem foi o eliminado, né? Porque foi graças ao Counter da Isabela que a gente teve uma terceira indicação e, por consequência, o eliminado da semana. Gabriel, em quem é que você vai dar o seu Counter Attack? Eu tenho uma suspeita, né, de quem ele vai puxar, né? Ô, meu Deus do céu, vai ser uma prova de eliminação interessante. Mas vamos lá conferir de novo em quem é o Counter do Gabriel. É dele mesmo. É do Brian. Vamos ter uma prova na quinta-feira entre três homens. Carlos, Brian e Gabriel estão indicados para a prova de quinta e, por consequência, por uma possível eliminação. Tá aí formada a possível eliminação da segunda semana e vamos ver como é que essa semana vai, né, se desenvolver agora com a indicação de Carlos, Gabriel e Brian para a eliminação. Muito bem. Pós-votação temos três novos indicados para a prova. Como é que será que a semana vai desenrolar agora? Lembrando que amanhã é um diazinho livre para eles, né? Porém, na quinta, Brian, Carlos e Gabriel participarão da prova para definir quem vai ser o Game Master. Nem tudo está perdido, né, para os três. Pode ser que um deles vai ganhar a chance de escapar dessa eliminação e voltar para casa com o Poder Supremo na semana que vem de Game Master. Vamos ficar de olho e ver como é que vai ser a semana para os três agora, né? Muito bem. Manhã de quarta-feira começou. E, pelo jeito, eles já quebraram a cafeteira aqui. Oh, meu Deus do céu. Então tá, né? Gente, como hoje é quarta e é aquele dia, né, que eles ganham um brinde. Semana passada foi a festa, que foi um flop, mas enfim, ganharam. Alguns deles curtiram. Hoje eu vou colocar algum outro item aqui dentro também para eles curtirem o dia inteiro, tá? Não sei o que vai ser ainda, mas depois eu vou dar uma olhada no modo construção para ver o que eu posso colocar aqui para eles. Lembrando que amanhã teremos a prova, né, a Elimination Game, que vai dar o cargo de Game Master da semana para Gabriel ou Brian ou Carlos. Que, inclusive, cadê eles? Brian tá dormindo, né? Gabriel tá ali na cozinha. Como a gente viu, o Carlos está aonde? Tá no toalete. Saindo ao toalete, aliás. Bom, deixa eu ver aqui, então, o que é que eu vou deixar para eles aqui o dia inteiro. Bom, gente, como eles estão passando muito tempo aqui fora na piscina, eu coloquei para eles aqui, para eles se divertirem hoje, durante o dia todo, essa pista de escorregar. Vamos ver qual deles vai vir aqui usar, né, gente? Eu vou deixar livre, quem quiser vir aqui usar. Aproveitar o bônus de quarta-feira. Fiquem à vontade. Vamos acompanhar, então, a galera, principalmente os meninos, né? Carlos, Gabriel e Brian. Onde é que está Carlos? Ainda tá no banheiro? Meu Deus do céu. Acho que ele tá fazendo um VT no banheiro. Tá fazendo abdominal no banheiro, Carlos? Ô, meu Deus do céu, de cueca ainda. E, Gabriel, como é que está? Ah, foi para a academia. Jesus, a academia é essa que está um nojo. E, como de costume, Camila está aqui, marcando sua presença na academia, né, gente? E Isa tá aqui tirando uma sonequinha, lembrando que hoje é o último dia de Isa como Game Master. Amanhã, né, nós teremos um novo, né? E pela primeira vez teremos um homem como Game Master, né, da semana. Porque até agora, as duas vezes que a vaga foi preenchida foi por duas mulheres, Camila e Isa. Vamos acompanhar o Antônio? Ele tá vindo pra lá? Onde que ele vai? Ah, ele vai brincar na pista. Aí sim, Antônio. Aproveita, aproveita. Ô, na verdade, já estão brincando ali, né? A Natsumi já tá brincando? Vamos acompanhar a Natsumi, então. Meu Deus do céu, não deu nem tempo. Então tá, né, Natsumi? Eu acho que você mais se machucou do que curtiu, né? Mas ok, será que ela vai de novo? Será que ela vai de novo? Ela vai de novo. Vamos acompanhar então a Natsumi brincando aqui, né? Já que ela foi a primeira a vir curtir. Ô, meu Deus, quem foi? Antônio. Deixa eu puxar... Foi o Carlos. Deixa eu puxar a câmera pra cá e ver a galera brincando, então, né? Ó, essa já foi a melhor, hein, Natsumi? Pelo jeito, só o Carlos e o Natsumi estão aqui. Ó, tirou onda! Ai, como é metido esse Carlos. Quero só ver essa habilidade na prova amanhã, viu? Natsumi e Carlos estão só que se divertem aqui. Eu tô sentindo que eles curtiram mais do que a festa. Tô falando pra vocês que festa, em realidade, é um negócio muito chato. Aquelas. Ai, como o Carlos é metido, gente! Carlos, você é muito metido. E o Antônio que ia vir brincar e não veio, gente? Ah, ele tá assistindo. Achei que ele ia vir brincar também. Ele tá aqui vibrando pra galera que tá escorregando. Você pode ir lá brincar também, viu? É pra vocês esse... Esse rolê. Ó, Natsumi também tá atirando onda ali na... Na pista. E Laurinha, onde é que tá? Ô, meu Deus. Laurinha tá paqueradora e tá aqui no maior papo com o Gabriel, gente. A gente tem que ficar de olho, porque vai que, né, role alguma coisa. E Yasmin, vai lá brincar também? Aí, Yasmin também vai brincar. Vamos ver a Yasmin escorregando. Ah, foi basicão. Foi basicão, mas o importante é se divertir. Nossa, o Gabriel tá ficando com um shape, hein, gente? Dá licença que ele não tinha, hein? Aliás, eu não sei se vocês repararam. A galera tá começando a vir ali brincar. Eu não sei se vocês repararam, mas eu falei que a Laura tá entregando um shape aqui, né? Mas, gente, dá uma olhada no Antônio. Ele também emagreceu pra caramba. Essa academia tá fazendo um bem danado pra eles, gente. Se fosse aqueles reality show lá de quem perde mais peso ganha, a disputa aqui ia ser grande. Ó o shape do Gabriel, gente. Ele não entrou com tudo isso, não. Tô passado com essa galera fitness do Game On. O que que eles quebraram aqui de novo? Meu Deus do céu, quebraram o fogão. Vocês dão trabalho, hein? Meu Deus do céu. Inclusive, gente, essa semana, outro homem vai embora da casa, hein? Daqui a pouco essa casa tá totalmente feminina. E Brian, gente? Onde tá Brian? Morto na piscina. Meu Deus do céu. Quem vai lá brincar agora, Gabriel? Vamos ver o Gabriel escorregando. Ai, metido. Tirou onda também, hein? Esses boys do Game On, eles tão muito nojentos, gente. Muito nojentos. Mas eu tô curtindo porque eles tão aproveitando mais o escorrega do que a festa. Gente, eu tinha colocado um varal ali pra fazer o teste e eu esqueci de tirar. Peraí. É que eu tava na dúvida se eu ia deixar aquele varal ali e eu tirar a secadora. Porque a secadora também tá dando um problema sério nessa casa. Mas eu vou deixar a secadora. Olha lá, Laurinha vai brincar. Ó, brinca. É, ó. Pelo menos tá todo mundo aproveitando um pouquinho do escorrega. Yasmin. Vamos lá, Yasmin. Mais um, mais um, mais um. Tirou onda, brinca. Ó o papo entre Carlos e Antônio. Acho que o Antônio deve tá dando uma tranquilizada no Carlos. Tipo, ó, eu já passei por isso que você tá passando. De quase ser eliminado. Mas fica tranquilo. Muita coisa pode acontecer. E o Carlos morrendo de fome. Muito obrigado, Antônio. Mas eu quero almoçar. Tira o pé da minha marmita. Vocês quebraram a pia. Gente do céu. Quebraram a lavadora também. O que que aconteceu com vocês essa quarta-feira, gente? Destruir a cozinha. Aproveitando o que pode ser só a última semana com acesso a essa academia. E a Taô também fez isso, hein? Aproveitou bem a última semana dele com acesso à academia, né? Será que ele tá... Continua treinando firme lá fora? Tomara que sim, hein, Taô. Não pode abrir mão dos treinos. Disse eu, a pessoa que abriu mão do meu. Olha lá, Antônio vai descorregar. Aê! Metido, fez pose. Amei o round final. Ai, como é metido, Antônio. Antônio, tá que tá, gente. Voltou da eliminação. Poderosíssimo. Tá imune essa semana. Tá só na tranquilidade. Lá vai ele, ó. Um tapa na cara da sociedade, né? Que fala que com a idade dele não tem mais o que viver. Tem sim, ó. Tá aí, só que aproveita a vida. Tá certinho, Antônio. A gente ama você por isso. Ó, o Carlos também tem reputação boa. Aquela coisa que... Aquele bônus que o Brian ganhou, o Carlos também ganhou. E tu, Gabriel? Você não pode ficar muito atrás das afinidades não, hein? Que você tá contra duas pessoas que, pelo jeito, são bem quistas aqui dentro da casa, hein? A hora que chegar no Gamescore final lá que pode te manter ou te tirar aqui da casa, isso pode ser um problema pra você, Gabriel. E Laura que tá passando o dia paqueradora, mas ainda não conseguiu nada com ninguém. Ei, Laura. Ei, Laura. Estamos de olho, gata, pra ver se você vai conseguir alguma coisa. Já botou o shape em dia. Tá aí exibindo, né? O shape que ela conquistou ali na academia do Game On. Só tá na hora de conquistar alguns coraçõezinhos também, né, Laura? E lá vai Natsumi. Vamos ver aí a Isabela escorregar. Ó, fez pose também. A galera tá toda posuda. Ai, como esses players tão metidos, gente. Eles tão muito metidinhos. E Brian, como é que ele tá lidando com o risco de eliminação? Tá aqui, pleníssimo, na cozinha, né? Só contemplando a sede. Vai bater um papo com o Camilo agora. Galera, ainda tá ali curtindo, né, o escorrega. Gente, deixa eu aumentar um pouquinho da... Da verba do reality, porque eles já tão gastando quase tudo aqui. Eu vou voltar mais de novo lá pros 50. 50 mil, que acho que dá pra eles curtirem bastante. Ah lá, a galera vai começar a curtir agora. Brian vai escorregar. Vamos ver a escorregada do Brian. Ó. Posudo. Quem vem? Camila. Ai, que bonitinha aquela roupa da Camila. Primeira vez que eu vejo ela usando aquela roupa. Ó, Isabela escorregou. Vamos lá, Camila, vamos lá. Ai, eles tão fazendo fila agora. Eles tão curtindo mesmo o... O escorrega, hein? Diria pra vocês que foi mais eficiente do que a festa. Tá, meu bem. Provando o meu ponto de que... Festa e reality show não serve pra nada. Não, mentira, gente. É que eu não gosto de episódio de festa. Eu falei pra vocês isso no vídeo, acho que de... Apresentando o elenco, se eu não me engano. Mas eu não sou muito fã de episódio de festa em reality show, gente. É um episódio perdido. Inclusive, falando em episódio perdido, tô pensando em coisas futuras pra colocar na sexta e no sábado aqui no Game On, pra não ficar dois dias perdidos. Mas talvez eu vou colocar isso em prática na... O Brian fazendo pose. Na próxima temporada, se é que vai ter uma futura temporada... Próxima temporada, né? Gabriel, onde está? Está tomando banho. E Laura acabou de ver ele nu. Como assim, Laura? Olha, Laura invadiu o banheiro. Ainda foi lá pleníssima, tipo... Olha, ela riu de ver o Gabriel nu. Ei, Laura, sua espertinha. Bom, ó, eles pararam de brincar no escorrega, voltaram pra sede. Estão aqui se alimentando, né? Conversando. Brian e Natsumi estão batendo. Esses dois estão ficando cada vez mais amigos, hein, gente? Será que Yasmin vai perder a best dela pro Brian? Inclusive, onde está Yasmin? Está aqui. Está curtindo o escorrega. Cuidado, hein, gata? Fica aí brincando que você vai perder sua parceira no jogo pro Brian. Então, gente, eu acho que pras próximas temporadas do Game On, próxima temporada do Game On, vou jogar baixo. Vou pensar que vai ter pelo menos mais uma. Eu quero ver se eu trago novas dinâmicas pra colocar na sexta e no sábado pra eles não ficarem dias perdidos, né? Gente, eu tô achando babado essa roupinha da Camila. Eu nunca tinha visto ela usando. E... Ai, gente, pra uma próxima temporada, quem sabe, seria o meu sonho ter um elenco inteiro, né, de players que foram mandados por vocês, né? Porque essa aqui, eu que criei a grande maioria, tirando o Brian e a Yasmin. E a parte que mais consumiu tempo foi, né, de criação dos players, mas... Foi divertido, mas pra próxima temporada, eu espero que eu tenha público suficiente pra... Oh, meu Deus do céu, olha as bestas ali. Oh, que fofinhos, se abraçando. Mas, é, pra próxima temporada, eu espero que eu consiga fazer um reality só com players que foram mandados por vocês. E quem sabe, eu consiga até dar um prêmio pra pessoa que enviar o player que ganhar o Game On, né? Nossa, seria meu sonho fazer isso. Carlos vai brincar? Vamos acompanhar a escorrega do Carlos. Ah, esqueci de clicar nele. Que droga, perdemos a escorrega do Carlos. E o que a Laura tá dando em cima? Ela tá dando em cima da Camila? Gente, gente, tá rolando um climinho aqui entre Laura e Camila. Pelo menos a Laura deu um... Jogou um charminho pra cima da Camila. Será, gente, que rola alguma coisa entre as duas? Já pensou, gente? A gente aqui... Eu crente que ela ia conseguir um casal ou com o Carlos ou com o Brian. E vai que ela consegue um casal com o Camila, gente. Seria tudo, tudo. Gabriel, onde você está? Tá aqui batendo papo com o Antônio. Estão reclamando do calor. Oh, meu Deus do céu. Realmente, tá muito calor, né? O Game On tá sendo gravado no meio do verão. Olha, eles vão usar a sala. Acho que é a primeira vez que... Alguém vem bater papo aqui nessa sala, gente. Laurinha está no seu... Oh, meu Deus do céu, Brian! Oh, meu Deus do céu, Brian! Jesus Cristo. Gabriel, ajuda ele a apagar o... Ajuda a apagar o fogo do Brian. Ah, tá. Ele apagou. Ajuda a apagar o fogo do Brian. Ficou estranha essa frase. Oh, meu Deus. Seria muito... É... Ironia do destino. Gabriel ajudando o Brian a sair do fogo, sendo que eles se votaram, né? Duas semanas seguidas. Inclusive, o Brian está indo pro Elimination Game por causa do counter-attack do Gabriel. Gabriel, mas, né, gente? Nessas horas a gente esquece as rivalidades e se ajudou. Gente, eu tô babando no shape do Gabriel, gente. Menino entrou aqui todo miudinho. Tá virando um baita do maromba, gente. Como assim? O Brian tomando banho, eu posso causar mais um incêndio. Aquela secadora é um problema sério. Eu tô falando. A secadora é o maior adversário dos players aqui no Game On, gente. Não tem treta interna, não tem treta entre eles, sabe por quê? E a treta maior deles é com a secadora. Cês não tão entendendo. A secadora é a maior vilã do Game On. Ó, Laurinha. Eu amo o charme que a Laura joga, gente. Mas, mulher... Lá veio o Brian atrapalhar o rolê. Ê, Brian. Mas, mulher, você precisa jogar um charme certeiro aí. Porque você tá jogando charme pra cima de quase todo mundo, mas não tá conseguindo nada, Laura. Como assim? A galera ainda tá aqui aproveitando o escorrega. Gente, achei babado esse escorrega. Meu Deus, Laura. Meu Deus, Laura. Eu achei babado esse escorrega. Eles tão aproveitando pra caramba. Cês repararam com o Antônio? Bom, se bem que ele tava num papo com o Gabriel, mas eu também. Mas ele tá num papo com os três meninos que correm risco de ser eliminado. Acho que os três tão pedindo conselho pro Antônio. Tipo, como é que eu lido com essa pressão? Ele tá tipo... Olha, fica de boa. O que tiver que ser, vai ser. Camila vai lá no escorrega também. Vamos acompanhar a escorregada da Camila. Vamos por esse ângulo aqui. Ó, aí sim, Camila. Vai mais uma vez. Vai mais uma pra gente ver, Camila. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos ver a escorregada da Camila. Let's go. Ó, bonita. É, arrasou, Camila. Últimas horinhas de quarta-feira, né? Lembrando que amanhã tem prova para definir quem escapa da eliminação e quem vira um novo Game Master. Entre Brian, Carlos... Quase que eu chamei ele de Caio. Carlos e Gabriel. Ó, meu Deus do céu. Sentimento adquirido. Sabe de uma coisa? Tem sido maravilhoso passar o tempo com você. Criamos algumas lembranças ótimas e ainda teremos muito mais, tenho certeza. Gente, o Carlos e a Laura estão num sentimento lindo. Eu quero que isso dê em casal, gente. Vocês não estão entendendo. Na verdade, eu quero que a Laura consiga qualquer pessoa de casal logo. Porque a bichinha tá nessa vibe de quer arrumar um crush. Desde o dia que ela entrou no reality, gente. Mas não conseguiu nada com ninguém ainda. O povo tá achando ela uma fofa. O povo tá amando a companhia da Laura. Mas ninguém firmou casal com ela agora. Laura, olha, me identifico com você, viu? Oh, meu Deus, mais um sentimento adquirido ali. Ah, não tá tendo treta nessa casa. Mas eles estão cada vez mais fazendo amizade, né? Agora é entre Isabela e Yasmin. Já estão best friends, gente. Meu Deus do céu. Essa casa aqui do Game On, pelo jeito, é paz e amor, viu? Paz e amor. Não teve uma santa treta até agora. Apesar da rivalidade que tá fluindo cada vez mais entre Gabriel e Brian, né? Mas treta mesmo, nenhuma. Nenhuma. E assim, gente, eu não quero dar uma de Thiago Abravanel também e fazer o BBB do amor, né? Mas tem umas tretas. Tem art show que às vezes tem treta todo santo dia que fica um negócio meio forçado, né? Vide é a fazenda, cara. Eu amo a fazenda. Mas eu sinto que a galera que entra lá entra tanto na sede de que eu preciso ter um momento. Eu preciso ter o meu meme viral na internet. Tipo, se causar nessa edição que, cara, no primeiro dia eles nem se conhecerem, eles já estão brigando feio. Eu fico tipo, gente, que forçado. Eu acho meio... Não compro, não, essas brigas. Ó, o Muso e a Muso Fitness da edição estão aqui na academia, né? Batendo papo. Mentira! Paquerar Laura! Ele tá pensando em paquerar Laura! Será que vai dar tempo? Gente, será que vai rolar um casal aqui entre Carlos e Laura? Mas será que ele quer paquerar a Laura porque ele gosta da Laura? Ou isso é estratégia pra manter ele no jogo agora que ele tá quase correndo risco de sair do jogo? Gente, que babado! Gostem mais desse escorrega do que da festa, gente. Vocês não estão entendendo. Eita, por que você tá envergonhado, Gabriel? O que aconteceu? Manobra catastrófica da pista de escorrega. Ô, meu Deus! Você caiu lá? A gente nem viu, Gabriel. Fica tranquilo. A gente não viu que você caiu na pista de escorrega. Ou que sua manobra deu errado. Não fica assim, não, bonitinho. Ó, mais uma que ganha reputação boa. A Camila ganhou uma reputação boa aqui com o Natsumi, gente. Eita, que esse jogo de afinidade vai ficar cada vez mais difícil. Que tá todo mundo ganhando bônus de boa reputação, gente. Essa galera da primeira temporada do Game 1, um, é muito paz e amor, gente. Eles são muito de boa. Brian vai lá curtir o escorrega, né? Tá certo, já que logo, logo ele não estará mais aqui. Vamos ver a manobra de Brian. Ó. Tem alguém na academia ainda? Tem. Gente, o Carlos ainda tá lá. Menino! E lá vem Camila de novo. Olha esses dois. Ó, ele foi o primeiro que levantou a esteira e conseguiu ficar aí. Brinca. Arrasou o Carlos. E Camila dando aqui o apoio moral pro Carlos, né? Durante o treino dele. Mal sabia ela que o Carlos está pensando nela. Porém, Carlos está mais ocupado estando na academia do que vindo, né? Fazer a sua vontade, que é paquerar a Laura. Enquanto isso, na sede, Natsumi e Isa, né? Estão aqui interagindo. Isa que está prestes a ter que haver mão do cargo de Game Master, né? Porque um dos meninos vai assumir essa posição amanhã. Parabéns, Brian. Ótimo tiro. Arrasou, viu? E Carlos, tá na academia ainda? Meu Deus. Opa! Peraí, 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 peraí. Vamos ficar de olho aqui. Porque a Laura foi lá e ela falou assim, você não vai atrás de mim? Peraí, que eu que vou atrás desse boy. Porque assim não dá, gente. Ah, só porque eu falei e ela foi comer. Pô, gente, vocês não estão se ajudando, vocês dois, hein? Não dá nem pra shippar vocês dois assim, porque vocês não se ajudam. Vocês não estão se ajudando. Reunião das meninas aqui. Eu tô sentindo que a Isabela tá, aos poucos, ela tá entrando no grupinho das besties, né? Ao invés de ser uma dupla entre Natsumi e Yasmin, vai ser um trio, né? Entre Isabela, Natsumi e Yasmin. Bom, como passou na meia-noite, né? Infelizmente, acabou o tempo. Hora de tirar o escorrega deles. Mas eu curti, porque eles aproveitaram bastante. Mas o bônus do dia acabou. E agora eu preciso pensar num próximo bônus pra quarta-feira. Porque o escorrega até agora deu um show aqui pra eles, hein? Eita, eita, eita. Peraí, gente. Vamos espiar isso aqui. Uma coisa é séria. Eles são bem próximos hoje, né? Eu só espero que o Sr. Carlos não esteja fazendo isso como estratégia pra se manter na casa, né? De falar, ah, e talvez se eu firmar um casal aqui, a galera vai ficar com dó e não vai querer voltar pra eu sair. Por favor, hein, Carlos. Eita, mãe, que a Natsumi veio aqui atrapalhar o rolê dos dois. Ei, Natsumi! Aprenda a ler a sala. Read the rule, Natsumi. Read the rule. É, Laurinha, mais um dia que passou sem você firmar um casal. É, gata. Muito bem. Quinta-feira, dia de Elimination Game. Porém, a casa inteira ainda está dormindo. Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Vocês estão vendo aqui o Carlos nesse estado? Ele ficou a madrugada inteira naquela esteira, gente. Ele correu, acho que da uma da manhã até quase seis e meia da madrugada, gente. Meu Deus do céu! Pra que isso, menino? Ó, a galera começou a acordar agora. Vamos vir aqui? Que eu acho que Gabriel e Yasmin acordaram. Eita, que Camila acordou assustada. Por quê, gente? O que aconteceu com Camila? Camila também tá dando umas surtadas durante a semana, gente. Que não tô entendendo o porquê. Ela foi atrás da Yasmin gritar. Por quê? Meu Deus do céu! Yasmin acalmando a Camila. O que aconteceu, bonita? Lembrando mais uma vez, hoje à noite tem Elimination Game, hein? Em que pela primeira vez teremos um homem no cargo de Game Master. Um deles vai se livrar da eliminação. Gabriel também, ó. Tá seguindo os passos de Carlos e veio treinar. Né? Eu não sei por que eles estão nesse desespero pra treinar. Será que alguém falou pra eles que a prova vai ser de esforço físico? Porque se deram essa informação pra eles, foi uma informação sem base. Porque eu nem sei ainda qual prova que eu vou colocar pra eles fazerem mentira. Eu sei sim, tá, gente? Tô só jogando um suspensezinho aqui. Cadê Brian? Acordou agora. Brian acabou de acordar e pelo jeito não tá se sentindo muito bem. Carlos mal acordou, mal comeu, ainda tá quebrado e vai pra academia. É incrível, gente. Meu Deus do céu, que obsessão por academia é essa, menino? Faz mal, viu? Tudo demais é sobra, já dizia minha mãe. Ah, que fofo. Gente, Isa e Brian também se aproximaram bastante essa semana, hein? Por que será, gente? Essa aproximação... Bom, bom pra eles, né? É sempre bom ter mais amizades, principalmente aqui no Game On, né? Onde a afinidade literalmente dita quem fica e quem sai. Meu Deus, lá vem Laura. O que que tá acontecendo com Laura? Que ela acordou e acordou meio destruída, gente. Meu Deus, Laura. O que que aconteceu? Matando o Gabriel do coração. Rolou até uma divergência ali também, né? Você acorda nesse mau cheiro do caramba e vai pra cima do menino gritar. O que que aconteceu, Laura? Ô, bonitão, você não vai comer, você não vai dormir, porque você tá se matando aí, Carlos. E hoje à noite você tem prova, viu? Você pode estar se auto-sabotando, Carlos. E lá vai a Best falar com a outra Best. Essas duas, viu? Essas duas estão usando o sofazinho da fofoca. Tá tão certa. Gente, o Gabriel tava dando umas porradas loucas aqui no saco de pancada. Como assim? Vamos ver se ele faz de novo. Agora ele tá bem basicão só porque a gente tá vigiando aí. Meteu o murna. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. É, gato, brinca. Ele tá revoltado. Tá descontando a raiva dele de ter que passar pela prova hoje no saco de pancada ali. Detalhe que, Carlos, ainda está com o pensamento na Laura, porém não tomou uma santa atitude até agora, gente. Meu Deus do céu, menino. Ó, reuniãozinha aqui na cozinha. O que será que eles estão comendo? O que que é isso? Talsicha com feijão. O que será que fez? Será que foi a Isa que fez? Pra todo mundo? Ai, que chique. É a primeira vez que alguém faz jantar pra todo mundo, gente. Que fofo. Será que foi a Isa que fez? Não sei se foi ela, mas como ela tava de pé, imagino que tenha sido ela. Acho que pode ter sido a Natsumi também que fez, hein? Jamais saberemos. Quem foi que fez? Ficou esse almoço feito por alguém. A sede tá aqui na maior reuniãozinha, né, gente? Só o Gabriel que ficou de fora, porque ainda tá lá batendo no saco de pancada. Vai ficar sem salsicha e feijão. Quem é que sabe? Camila, sou nojenta. Eu. Finalmente o Gabriel vai ver se alimentar pós várias porradas no saco de pancada, né? Sobrou pra ele? Não, ele teve que fazer o dele, né? Porque demorou um ano pra vir comer e ficou sem. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, entre os três meninos que vão participar do Elimination Game hoje, tá tendo interação mais entre Carlos e Brian do que qualquer um dos dois com o Gabriel, gente. Eles tão meio que isolando o Gabriel. Por que será, hein? Eu, seu porco. Oh, meu Deus do céu. Tacaram fogo de novo aqui. E de novo é a Isabela. Isabela, você é inimiga do... Dessa secadora, gente. É a Natsumi pegando fogo aqui fora também. Brian, se você quiser ajudar ela, tá? Nem precisou. Meu Deus, depois que apagou o fogo, ele foi... E tacou o... O Chintor nela. Oh, 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 oh! Oh, o que foi isso aqui que aconteceu, gente? Como assim? Sai da frente, Gabriel. Sai da frente, peraí, que tá acontecendo algo aqui. Brian vai roubar Laura do Carlos. Passado! Como assim? Que agora eu quero ficar de olho nisso aqui pra ver o que vai acontecer, gente? Porque eu não tava esperando essa reviravolta? Deixou a Laura totalmente desestruturada. Gente, como assim, Brian? Gente, a bichinha tá até bem perdida aqui. O que que aconteceu? Peraí que eu vou focar nisso aqui, gente. Dá licença que eu preciso ver. Rapaz, eu tô chocado com essa aproximação do nada. Tá certa, Laura. Tanto Carlos quanto Camila demoraram um ano pra tomar atitude. Brian veio e mostrou pra eles o que que é atitude. Não vai ter triângulo amoroso. O Brian destruiu as chances de ter um triângulo, porque ele falou, não, peraí que eu vou ensinar pra vocês o que que é atitude. Gabriel aqui, né? Aproveitando os últimos minutos antes da grande prova da semana. Tá certinho, tem que se concentrar, porque daqui a pouco o babado vai ficar fortíssimo. Oito horas, gente. Hora de começar a nossa prova. Deixa eu já começar a organizar e mandar todo mundo que não vai participar lá pra dentro. E deixar os três aqui fora. Que agora nós vamos começar a nossa prova para definir quem vai ser o nosso novo Game Master. Vamos lá, então. Muito bem, minha gente. Como vocês podem ver, a galera que não vai participar tá aqui, né? Apreensiva, aguardando o resultado da prova. Os três meninos estão lá fora, prontos pro início da prova. Então vamos começar a prova que vai definir o nosso novo Game Master da semana. Muito bem, minha gente. Como vocês podem ver, a prova vai ser aqui fora hoje. Por quê? Porque a prova vai ser uma prova de patinação. Como é que vai funcionar isso? Eu vou dar o comando para os três ao mesmo tempo. Como vocês podem ver, os três já estão ali posicionados, né? E eu vou soltar os três aqui para patinarem. E é muito simples. Os três vão patinar ao mesmo tempo. Quem conseguir ficar o tempo todo sem cair, ganha a prova. Então vamos supor que, por exemplo... Ah, o Carlos caiu primeiro, ele já tá eliminado. Ah, o Gabriel caiu depois, o Brian vence a prova, entendeu? Eu tô dando aqui um exemplo pra vocês entenderem como é que a prova vai funcionar. Quem conseguir patinar sem cair, ganha. Então deixa eu dar aqui o comando para todos eles, né? Lembrando que eu não alterei as necessidades dele, né? Do jeito que eles estavam e eles vieram pra cá. Tanto que o seu Gabriel tá aqui bem apertado e com a higiene baixa. Mas eu falei pra focar na prova, né? Mas agora fica por conta deles. Vamos ver então. Lembrando que o resto do pessoal tá lá na sede. E então bora lá começar o Elimination Game. Pra ver quem se salva da eliminação e conquista o cargo de Game Master da semana. Vamos lá então em 3, 2, 1, valendo! Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, que tensão. Vamos lá então, hein? Começaram a patinar. Vamos ver qual deles vai... Ô, Carlos já quase caiu. Pera aí, gente, pera aí. Ô, Brian, não cai não, não cai não, não cai não. Ai, Gabriel tá fora, pera aí. Gabriel caiu. Gabriel caiu. Então, ele está fora. Eu vou falar pra ele vir aqui sentar na mesinha. Porque vocês viram que o Gabriel levou um chão. Então, ele já tá eliminado da prova. E por consequência, ele vai para a eliminação no domingo. Ei, Gabriel, que pena, hein? Então, pode sair da pista. Agora, a disputa tá entre Carlos e Brian. Ai meu Deus, que emoção. Vamos lá então. Ô, 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 mas já? Como assim? Como assim, gente? Como assim? Foi a coisa mais rápida. Não deu nem tempo do Gabriel sair da pista. E Brian é o vencedor da prova. E o novo Game Master. Gente, Brian se livrou da eliminação. E conquistou o cargo de Game Master da semana. É isso aí, Brian. Parabéns. Eu estou curioso pra ver se ele vai ser recebido com um beijo da Laura. Assim que ele voltar pra sede com esse cargo novo. Gente, que prova. Eu achei que ia demorar mais pra eles caírem. Meu Deus do céu. Bom, deixa eu tirar o Carlos da pista e ver se o Brian continua patinando aqui, né? Se ele vai continuar de boa aqui. Mas é, ó. Os meninos já caíram e o Brian tá aqui pleníssimo patinando. E é com o Brian dando um show de patinação. Tá vendo como horas e horas na esteira não serviu pra absolutamente nada. Tanto o Carlos quanto o Gabriel passaram horas na esteira, né? Poderiam estar mais preparados pra caminhar. Nada. Tá aqui, ó. O Brian dando o maior show no patins. E com isso dando um show também. Ó, ó, ó. Quase caiu agora, mas não caiu, hein? E com isso também conquistando não só a permanência da casa de mais uma semana, porém o cargo de Game Master. O primeiro homem a ocupar o cargo de Game Master. Arrasou, Brian. E ainda não caiu, hein? Meu Deus do céu. Arrasou, menino. Bom, pós-provas, estamos aqui com o nosso novo Game Master, Brian. Que se livrou da eliminação, né? E agora vai voltar pra sede grandão. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Eu espero que o Gabriel não precise de um desempate pra ficar na casa na eliminação de domingo. Porque se for pro Brian decidir quem sai e quem fica, olha, acho que isso seriam más notícias pro Gabriel, hein? Mas domingo teremos então a eliminação ou de Gabriel ou de Carlos. Muito bem, manhã de sexta, pós-prova de Game Master. Estamos aqui com o Isa tomando seu cafezinho da manhã. E estamos a dois dias da eliminação de Carlos ou Gabriel que estão lá dormindo nesse exato momento. Vamos acompanhar como vão ser esses dois dias antes do grande resultado e como é que vai ficar a casa, né? Carlos acabou de acordar morrendo de fome, né? E como eu falei pra vocês... Vamos ficar de olho no Carlos. Como eu falei pra vocês, eu tô pensando em coisas pra acrescentar na sexta e no sábado da semana aqui no Game On. Mas pras próximas temporadas, inclusive tem várias regras ou coisas adicionais que eu quero fazer. Mas como essa temporada aqui já começou, né? Eu não vou fazer alterações nela em andamento. Vou deixar pra uma próxima caso aconteça, que eu espero muito que aconteça, aliás. Gabriel também acabou de acordar morrendo de fome também. Quem que vocês acham que a casa vai manter? Eu tenho uma suspeita, mas, né? Semana passada eu também não esperava aquele resultado, principalmente o empate na hora da eliminação, né? Então claramente eu não sei de nada. Inclusive, esses dias eu tava vendo um vídeo sobre o Survivor, o Survivor que é o No Limite lá fora, né? Que é o grande fenômeno, assim, de reality show americano e tudo mais. E eu percebi que as regras de votação e de quem ganha e tudo mais, sem querer, ficou muito parecido com o que eu adaptei aqui no Game On. Porque a minha ideia pro Game On era fazer uma mistura de Big Brother com a Fazenda, né? E acabou que entrou um pouquinho de Survivor no meio, justamente por eu não ter um público, né? Pra decidir quem fica e quem sai ainda. E deixar eles lá dentro resolverem. Inclusive, eles falam muito que o Survivor é um jogo social, né? Você tem que ter uma boa pegada social pra ganhar. E sem querer o Game On ficou na mesma pegada. E eu, assim, particularmente gostei muito. Espero que vocês também estejam gostando. Vamos ver Camelinha. Camelinha acordou. Achei que ela ia pra academia. Ei, Antônio. Olha, vou falar um negócio pra vocês. O fato de que o Antônio voltou da eliminação com imunidade, salvou ele, viu? Porque ele tinha grandes chances de ser votado de novo essa semana. Mas não, vamos dar um descanso pro Antônio, né? Tadinho, gente. A gente vai aproveitar um pouquinho a casa em paz, né? Brian, nosso Game Master, finalmente acordou. Grandão essa semana, hein, Brian? Ganhou a prova, ganhou o cargo de Game Master. Decisões importantes estão todas na sua mão. Como eu falei pra vocês, eu torço pra que não dê empate essa semana. Até porque, né, se der o empate entre Carlos e Gabriel... Acho que é meio óbvio quem é que o Brian vai decidir pra ficar. E lógico que ele já veio aqui, né, aproveitar, começar o dia com o best friend dele. Essa amizade aqui é uma coisa linda dos dois, né? Eles são muito bests. Se de um lado temos Natsumi e Yasmin como as besties, temos Antônio e Brian como os parça. Natsumi que até agora tá passando ilesa, né? Ganhou alguns votinhos aqui, né? Tanto semana passada quanto essa semana. Mas tá tranquilona. Inclusive, Laura, Natsumi e Yasmin estão todas tranquilas, assim, né? Mal estão sendo votadas. Mal estão correndo risco. Estão de boassa aqui na casa. E Yasmin como é que tá? Tá muito furiosa. Por quê? O que que aconteceu, Yasmin? O que que aconteceu, Yasmin? Por que que você tá brava? Yasmin fazendo um VT aqui, ó. Falando com as câmeras. Desabafando com o público. Como eu disse pra vocês, quando o Antônio também fez o VT dele lá na academia, estão certos. Então, no reality, eu tenho que fazer VT mesmo. Carlos já foi pro seu habitat natural, né? A academia. Socializando na piscina. Brian e Isa. Ó, tá tendo outra social aqui também, do outro lado da piscina. Olha os boys da eliminação aqui, batendo papo na academia. Será que eles estão conversando sobre o fato de que um dos dois vai embora no domingo? Ai, que triste, gente. E Brian e Laura, gente, que deixaram a gente na vontade. Começaram lá o mó climão na cozinha. E depois, tipo, mal estão se falando agora. Ai, Jesus Cristo. Vocês gostam de fazer a gente passar à vontade, né? Laura e Brian. Iludiram a gente. Deixaram o público totalmente iludido. Ô, meu Deus do céu. Pra nada. Ou quem sabe, né? Ainda acontece. Vamos ficar observando. Legal que o Brian e o Gabriel, eles não se dão, né? Eles se votam e tudo mais. Mas estão aqui, né? Batendo papo, interagindo de boa. Pelo jeito, rola aquele reconhecimento, sabe? Somos adversários, mas conseguimos conviver. Inclusive, essa casa tá ficando cada vez mais feminina, hein, gente? Mais um homem vai sair essa semana e até agora as mulheres estão intactas. As cinco que entraram estão aqui ainda. Pleníssimas. Camila, gente. Camila não foi na academia hoje. O que aconteceu? Você tá bem gata. A gente precisa chamar a ambulância porque... Pra você não ir na academia, algo de errado não está certo. Ó, eu não queria falar nada não, mas agora que o Gabriel saiu da academia, Brian voltou aqui pra conversar com o Carlos. Ê, lasqueira. Será que tá rolando aqui alguma conversa que pode decidir o destino do jogo? Inclusive, eu tô perguntando aqui, se Gabriel voltar dessa eliminação, ele volta com imunidade. Ele estando imune, quem é que Brian indicaria, gente, pra uma eliminação? Porque a gente sabe que a maior falta de afinidade com o Brian aqui no Game On é o Gabriel, né? Eu não tenho ideia de quem ele indicaria caso o Gabriel volte com imunidade ou caso o Gabriel seja eliminado, né? Carlos curtindo um almocinho solo. Deve tá pensativo, né? Atenção pré-eliminação. Ai, meu Deus. Pior que eu não tenho ideia de quem possa ser eliminado. Tenho minhas suspeitas. A única coisa que eu espero é que não dê empate, gente. Porque todas as votações estão dando empate até agora. Coitado do Game Master. Gente, Yasmin tá apagadinha hoje, né? Levantou, fez VT e depois sumiu. Agora tá aqui dormindo. O que aconteceu com a Yasmin, gente? Você tá bem gata. Ó, a Camila tá arrasando na cozinha, brinca. Entraram aqui tacando fogo no fogão, né? E agora já estão até fazendo manobras na cozinha, brinca. Essa galera tá evoluindo tanto, gente. Gabriel tá todo tensinho. Será que é tensão pré-eliminação também, gente? Laura tá aqui tentando acalmá-lo. Laura e Camila, aliás. Olha, ele tá bravíssimo, gente. Calma, Gabriel. Vai dar tudo certo. Ó, reuniãozinha na cozinha. Fim de tarde. A galera veio aqui fazer um lancinho. É, uma reunião de família aqui na cozinha. Agora brinca. Família reunidíssima. Falta só o Gabriel. Onde está o Gabriel? Tá na piscina sozinho. Ai, Gabriel, faz isso. Não, você precisa de votos de afinidade pra ficar no jogo. Carlos Salah ganhando, galera. E você tá aqui, Gabriel. Oh, meu Deus do céu. Será, será, gente, que isso aqui vai prejudicar o Gabriel na hora de... Do score pra eliminação? Natsumi, eu... Meu Deus do céu, que essa salada da Natsumi acabou de ficar... Foi de ruim pra horrível, pra pior. Meteu a mão na orelha e enfiou na salada da Natsumi. Eu... Ainda bem que só ela que vai comer a salada dela mesma. Eu tô inconformado que Brian e Laura nos iludiram, gente. Ao ponto de nos deixarem passar vontade aqui. Os dois entraram agora na... Eu vou até abaixar essa parede aqui. Eles entraram... Ah, eles estão falando com a Yasmin. Eles entraram na... Na lavanderia aqui. Eu achei que ia rolar alguma coisa, que os dois estavam sozinhos, mas não. Estão lá só batendo papo com a Yasmin. Só iludiram a gente, tá? Prometeram tudo e entregaram nada. Gabriel continua aqui solo na academia. Ai, meu Deus do céu. Eu tô preocupado com essa... Com esse isolamento do Gabriel. Corta pra que na hora da eliminação o jogo do Carlos não vai adiantar de nada. Ele vai ser eliminado. Já pensou, gente? Gabriel não precisa nem interagir com o povo pra ficar na casa. Vai ser um plot twist imenso. Ô, meu Deus do céu. Quem que tacou fogo? Fogo, fogo, fogo! Brian, meu Deus do céu! Eu falo pra vocês que essa... Essa secadora é a maior inimiga da galera que... Vocês não estão entendendo. Maior adversário... O que não teve de treta na casa teve de incêndio por causa dessa secadora, gente. Triste. Eu acredito que eles vão tacar fogo nessa secadora até a final. Vocês não estão entendendo. Situação que ficou Camila pós-incêndio. O engraçado é que ela tá aqui pleníssima, né? Tipo, tô tostada, mas tô aqui plena. Vou poluir a piscina agora. Ô, meu Deus do céu. Ficar de olho na interação dos dois pra ver se vai surgir algum momento, né? Ou se aquilo foi só um flirte de momento, né? Sabe quando dois amigos super se pegariam, mas ficam naquela zoeira? Que nunca vai pra frente. Acho que é o que deve estar acontecendo entre Laura e Brian. Deve rolar uma atraçãozinha ali, né? Eles sabem que eles se pegariam, mas sempre ficam só na amizade. E Carlos, que tava no maior interesse em Laura, né? Pelo jeito, já... Puf! Seguiu em frente. Inclusive, tá aqui na academia, né? Domingo, um deles vai embora. Infelizmente, né? É a regra do jogo. Toda semana, alguém tem que sair. Pra que só um ganhe. E o Antônio, gente, que tá imune essa semana. Será que semana que vem ele vai pra eliminação? Pela segunda vez, gente? Será que ele vai conseguir se escapar semana que vem? Que ele não vai ter imunidade? Engraçado é que eu sempre vejo o Antônio interagindo com todo mundo, né? Ele se dá pelo... Sim, olhando por cima, ele se dá bem com a casa inteira. Mas ele sempre toma dois votos. E dois votos em uma votação. Como a do Gaimon, que é bem aberta, né? A pessoa ter mais de um voto já tá com o pé quase na eliminação. Porque os votos são muito abertos. E o Antônio é um dos poucos que tá constantemente tomando dois votos. Direto. Gente, a Camila ainda tá nessa situação. Camila do céu. Se bem que, né? Ela resistiu a primeira prova de resistência inteirinha. Assim, então, tipo, pra ela deve ser normal. Fica assim, tipo, nem tô. Brian Game Master. Gente, o Brian, ele sempre curte a piscina quando ela tá vazia, né, gente? É nos períodos da noite, é de madrugada, é de manhã cedinha. E a hora que a galera sai daqui, ele vem pra piscina. É incrível. Manhã de sábado. E último dia da casa com nove players. Porque amanhã à noite, um desses dois aqui... Meu Deus, Gabriel. Carlos ou Gabriel vai nos deixar. Vai dizer adeus pro jogo e pro prêmio. E o outro volta com imunidade pra semana que vem. Então, vamos acompanhar esse último dia dos dois aqui, né? De um dos dois, aliás, na casa. E ver como que vai desenrolar. Lembrando que eles precisam muito de interações com a casa. Porque esses pontos de afinidade são importantíssimos pra permanência de ambos, né? Vamos ver como é que eles vão gastar esse último dia. No momento, eles não estão interagindo com ninguém, né? Então, perigoso isso aqui. As meninas na piscina. Laura, Isa e Natsumi estão aqui, curtindo. Yasmin tomando seu café da manhã. Vai comer hambúrguer de café da manhã, gente. Meu Deus, Yasmin. Vai passar o resto do dia pesadíssima. O legal é que ela fez pra todo mundo, né? O café da manhã da casa, pelo jeito, vai ser hambúrguer. Arrasou, Yasmin. Pelo menos você fez pra casa inteira. Galera aqui curtindo os hamburguinhos da Yasmin. Que café da manhã diferenciado, hein, gente? É, ó. Os hamburguinhos da Yasmin fizeram sucesso. Arrasou, Yasmin. Gente, Yasmin fez hambúrguer pra todo mundo. Agora veio aqui pro quarto chorar, porque ela tá triste. Gata, o que tá acontecendo com você nesses dois dias? Meu Deus, será que é a pressão do reality que começou a pesar pra Yasmin? Coitada. Coitada. Ó, não fica nesse chororo, não. Porque a galera pode entender que você não quer ficar mais aqui, hein, Yasmin. Coitado. Tô preocupado com Yasmin, gente. O que será que tá acontecendo com essa menina? Será que ela está cedendo a pressão do reality, gente? Não tá aguentando mais? Será que Yasmin vai pedir pra sair? Ou será que a galera vai tirar ela por causa desses dois dias conturbados que ela passou na casa, gente? Cuidado, Yasmin. Cuidado, que a galera pode interpretar errado esses seus sentimentos. Ó, o Gabriel meteu um abraço, esperto senho. Querendo ganhar seus pontos de afinidade pra ficar na casa. Ei, Gabriel. Carlos tá ali só de olho. Falando, uhum. Tô vendo o seu joguinho, viu, Gabriel? Agora eles estão tentando converter a Camila. O engraçado é que os dois estão juntos aqui, né? Ganhando pontos de afinidade. Ao invés de ir cada um pra um canto. Gente, Camila não foi pra academia durante dois dias. Nem sexta, nem nesse sábado. Até agora ela não foi pra lá. Eu tô estranhando você, hein, Camila. O que que aconteceu? Ó, ó, ó. Vamos prestar atenção aqui e ver se sai alguma coisa daqui. Eu acho que não vai sair mais nada daqui, não, gente. Acho que eles voltaram pra... Pra fase da amizade. Foi só uma paquerada mesmo. E é isso. E... Vida que segue. Só deixaram a gente na vontade de casal. Carlos tirando sua soneca da tarde. E Gabriel, gente. Também. Meu Deus do céu, vocês dois. Ó, Yasmin ficou com reputação boa. Mais uma pessoa. E tá arrasando no... No quesito afinidade aqui com a casa, hein? Essa galera tá ganhando reputação boa. Acho que serão bons, né? Ó. Acho que serão bons candidatos à vitória na final, hein? Do Game On. Gente, o Gabriel tá só que ganha pontos de ginástica. Numa prova que exigir esforço físico... Esse menino aqui vai ser uma máquina. Vocês não estão entendendo. Vai ser difícil derrubar o Gabriel, viu? Numa prova de esforço físico. Se bem que na do patins ele escorregou, né? E entregou pro Brian. Ó, saiu da piscina e foi mariar. Mas ainda, gente. Esse menino tá virando um tanque. Esse bebê tá virando um bebê maromba. Eu tô gostando de ver essa amizade entre os dois aqui. Brian e Isa, gente. Eles tão interagindo bastante. Galera soltando a voz. Meu Deus. Sabe o que que é legal? Eu coloquei esse negocinho aqui de meditação. Ninguém usou. Sabe o que? Ninguém nem ligou pra isso aqui. Ninguém nem vem meditar. Ei, galera. Se valer esse ponto aqui ou prêmio alguma coisa isso aqui, todo mundo já tinha perdido. Porque é quase o fim da segunda semana e ninguém veio meditar. Que triste. Também tem tanta coisa pra eles fazerem aqui nessa casa. Que meditar, né? Acho que deve ser uma das últimas coisas. Yasmin e Antônio curtindo o finzinho da tarde na piscina. Gabriel continuou aqui. Nossa missão maromba. Cuidado, hein, Gabriel. Última pessoa que ficou assim. Gastou seu último dia na academia, né? Não está mais aqui no jogo hoje. Reflectivo. Carlos não saiu daqui hoje, hein, gente? Dormiu aqui à tarde. Agora tá aqui sentado. Será que é a tensão? Será que ele tá tenso, gente? Oh, meu Deus. E como são amigos esses dois, Yasmin e Brian. Nossa, soltaram a voz junto. Fizeram até um dueto. Vocês verem como as coisas mudam, né? A Yasmin votou, não votou pro... Eita, que deu divergência aqui entre os dois. Eu ia falar Yasmin não votou pro Tony ficar na primeira eliminação, hein, gente? E agora estão ali, mó miguxos. É, o jogo... O jogo anda e ele tem suas reviravoltas, né? É, tá acabando sábado, amanhã à noite. Um dos dois não estará mais aqui com a gente. Que horrível. E chegamos ao domingo, dia de eliminação. Hoje à noite vai ser game over. Ou para Carlos, ou para Gabriel, que está aqui já dando porrada. Começando o dia com muita porrada, né? Que deve estar tenso, porque pode ser o último dia dele no jogo. E vamos ver o que a noite nos aguarda, né, gente? Vamos acompanhar esse restinho de dia antes da grande segunda eliminação do Game On. Quem será que vai pra casa hoje? E quem será que volta com imunidade pra semana que vem, né, gente? Tem uma galera que ainda tá dormindo, porém Camila, Laura e Natsuma estão aqui, né? Junto com o Gabriel também curtindo amanhã. Nosso Game Master também acabou de acordar. Brian, lembrando que em caso de empate hoje a decisão é dele. Tomara que não dê empate, né, gente? Mas as rotações no Game On têm sido bem tensas até o último minuto. Será que vai estar na mão do Brian a eliminação de hoje, gente? Gabriel continua aqui descontando o seu estresse pra eliminação desse coitado desse saco de pancada. Com o Tony e o Brian interagindo. Ó, eles estão falando que hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Eita, que Laura teve um pesadelo, gente. Acordou transtornada, tadinha. Ó, Gabriel e Brian interagindo. Essa interação aqui é importantíssima, hein, com o Game Master. Porque como eu falei pra vocês, em caso de empate... Última palavra é inteira do Game Master da semana, no caso o Brian, hein, gente? A tranquilidade da pessoa que não precisa passar pela tensão de eliminação essa semana. Ei, Antônio. Pleníssimo, hein, gente? O que a imunidade não faz com a pessoa? Os meninos interagindo com o Carlos. De novo, gente. Essas interações, principalmente hoje, do Carlos e do Gabriel são importantíssimas. Qualquer ponto de afinidade pra eles aqui pode definir o resultado do hoje à noite. Reunião das bestes, reunião diária das bestes, né? Enquanto o Carlos está lá interagindo com o povo, o Gabriel está aqui de boa na lagoa, literalmente, né, gente? A Laura vai cutilar de novo, né? Já que ela acordou com um pesadelo, gente. Tadinha, nem conseguiu dormir direito. Tá boa nas porradas, hein, brinca. Podia ter como colocar uma das provas ser um ringue, já pensou, gente? Quem derrubar o outro ganha? Eu já quero transformar o Game On em Mortal Kombat, aquelas. Mó reunião na cozinha, hein, gente? A hora do almoço, né, a galera começa a se juntar. Olha a pressão que eles estão fazendo no Carlos, gente. Tadinho, deixa o menino cozinhar, gente. Ele já tá nervoso que hoje ele pode ser eliminado. Carlos aqui interagindo com as bestes. Será que ele tá tentando entrar no meio da aliança? Lembrando que ambas votaram nele na primeira semana. Eu não lembro na segunda. É, na segunda elas não puderam votar nele porque ele já tinha sido indicado pela Game Master Iza, né? Mas na primeira semana, ambas votaram nele. Será que ele vai conseguir converter esses votos hoje a favor dele, gente? Esse trio, ei, meu Deus, que esse trio tá inseparável. Vocês não tão entendendo. Carlos tá fazendo um bom jogo social hoje, hein, gente? Começou preso na academia, mas agora acho que ele acordou pra vida e tá aqui interagindo com todo mundo. Principalmente com as bestes. Que queira ou não, elas têm uma certa influência dentro do jogo, hein? Ó, conseguiu até um abraço. Ê, Carlos, você é ligeiro, menino. Ligeiro, tá certo, tem que jogar mesmo. Tá valendo 10 milhões de simônios mais uma mansão, né, gente? Tem que saber jogar, porque não dá pra dar mancada, não. Ó, gente. Brian e Asmin acabam de se tornar bons amigos. Ô, meu Deus, que fofos. Como eu disse pra vocês, os dois sendo os únicos que foram inscritos pro Game On, né? É muito legal ver eles formando uma amizade assim. Antônio curtindo o seu treino de fim da tarde, que inclusive, meu Deus, a tarde tá acabando. Tá quase na hora, hein, gente? Quase na hora da segunda eliminação. Gente, o Carlos tá fazendo um jogo social brilhante no fim da tarde aqui, hein, gente? Começou preso na academia o dia, mas acordou pra vida e veio interagir com a casa toda. Boa estratégia, hein? Será que isso aqui vai salvar ele da eliminação hoje à noite? Uma coisa que a gente não pode falar é que Carlos não foi esperto, porque do meio do dia ele acordou e falou Não, peraí, gente. Deixa eu trazer pontos pro meu lado, porque eu preciso continuar nesse jogo. Antônio passou o fim da tarde treinando, agora veio tirar sua soneca pós-treino. Carlos é tão inteligente que ele tá aqui interagindo com o Game Master e a pessoa que tem o poder de decisão hoje, né? Caso dê um empate. Brilhante, Carlos. Brilhante a sua estratégia, viu? Enquanto isso, cadê Gabriel? Gabriel tá tomando seu banho aqui. E tá chegando na hora, hein, gente? Quase lá na hora da gente descobrir quem vai ser o segundo player que vai ganhar o Game Over no final desse domingo. Falta o quê? Quase uma hora pra eliminação. Trinta minutos pra eliminação. Ambos, Carlos e Gabriel, tão aqui, né? Fazendo o que pode ser não, né? O que vai ser o último treino de um dos dois. E, é, tá chegando na hora, tá chegando na hora. Ai, meu Deus do céu. Que tensão. É, minha gente. Chegou a hora. A hora da eliminação. Deixa eu começar a mandar a galera lá pra sala. E Carlos e Gabriel, vou preparar os dois porque chegou a hora de dar tchau para um dos dois. Um dos dois vai ganhar um Game Over agora, né? Vamos lá, então, pra segunda eliminação do Game On. E chegou a hora. É a fatídica hora. A segunda eliminação do Game On está prestes a acontecer. Temos aqui Carlos e Gabriel. Um dos dois vai dizer adeus ao jogo agora. Vai ser Game Over pra um dos dois. Então, né? Vocês lembram como funcionou a primeira eliminação? Tá na hora da gente ir lá pra sede pegar a parcial da galera. Que já estão todos aqui reunidos na sala, né? Prontinhos para dar os seus votos de quem que eles querem que fique na casa. Ou Carlos ou Gabriel. Então, eu vou coletar as parciais e já volto com o resultado. Muito bem, minha gente. Scores coletados. Temos um resultado. E eu tô feliz porque não deu empate. E pra mim, pelo menos, esse resultado não foi surpresa. Mas, né? Hora de revelar pra vocês. Como eu disse, eu não sou muito bom de discurso. Mas a única coisa que eu quero dizer é que... Como o trio da semana passada que eu disse pra vocês foi surpresa. Eu não esperava que nenhum dos três poderia ser o primeiro eliminado. Esse trio dessa semana foi um sentimento muito parecido. Porque os três que foram indicados. Carlos, Brian e Gabriel. Os três foram presenças bem marcantes no Game On. Então, eu acho que independente de quem sair aqui. Vai ser uma baita de uma perda. Na questão de personalidade. Porque os três se mostraram no jogo, né? Mas, infelizmente, é o jogo. Alguém tem que nos deixar. E, de acordo com as parciais da casa. As parciais dos players que estão na casa. Eu preciso dizer... Game Over. E, de acordo com as parciais da casa. 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 E, de acordo com as parciais da casa.